Sabia o churrasqueiro aí Vai vigiar aí Tá bonito isso aqui, ó Gordurinha amarela Aparecendo carne argentina Opa, não, ele tá pronto Ei, tá aparecendo carne argentina Carne argentina Tá aparecendo carne argentina Cantar parabéns ali Cantar parabéns ali, Fuga Aniversário Ei, Marcelo também Vem cá, Marcelo Zé Luiz Marcelo também Marcelo Marcelo Você fez aniversário? Marcelo 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 também Aniversário aí Eu não tava na lista Mas o Julinho falou Gente, vou falar aqui O Otávio, né Meu filho do Hugo Então, parabéns pra todas as meninas Vocês devem dar seus maridos Mas nós, o boy falando que vocês são bastante importantes pra gente Todos, estão sempre aqui Então, parabéns pra vocês Felicidade Saúde, né Muito bem que seu marido tem jogado sempre pra gente Isso aí é importante Passou da meia-noite Passou da meia-noite, eu já disse de abrigo A gente não vai me ouvir direito A gente não vai me ouvir direito, né? É, ó O outro horário do Vamos lá Parabéns pra você Nossa data querida Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Parabéns pra você Nossa data querida Minha felicidade Minha felicidade Aplausos 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 O Dono da Lanche tá fazendo aniversário Aplausos 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 Parabéns! Aí sim! Tem engraçado aí no dia do índio! Obrigadão! Obrigado! E nós vamos ganhar o Botafogo no domingo! Com certeza! Agora aí, Botafogo no domingo! Aqui! Deixa eu tirar o maculhete! Aqui! Deixa eu tirar o maculhete! Deixa eu tirar o maculhete! Tira aí! Tira aí! Agora! X! 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 X aí! X! Aí! Vai aumentando! 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 Pô! Toca! Mais um! Aí Marcelo! Aí a família aumentou! Pô! 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 Pô!